Oh, Nastácia, tem milho de sobra aí, hein? Vamos não mais esquecer dos pombos, hein? Ah, pra eles eu já dei logo cedo, senhora. Não vê a alegria deles? Estão tudo de papo cheio. Como aumentou esse pombal, hein, Nastácia? Olha então quanto pomo branco, meu Deus! É, mas tem mais uns rajados. Já viu aquele cinzento lá, assim, de leque aberto? Olha só, é que beleza, olha só. Oh, Nastácia, que bicho grande é aquele lá? A de onde, senhora? Lá no alto, minha filha, lá. Uai, senhora, aquele não é pombo, não. Senhor, eu estou perguntando. Não está me ouvindo, senhor? Eu não tenho tempo a perder, preciso da informação. O senhor viu passar um pássaro grande? Deixa eu explicar melhor. É uma ave de asas compridas, bonito mesmo, bem grande, que voa alto no céu, bem perto das nuvens. De longe lembra a águia, só que não tem aquele bico e não tem aquelas garras. O senhor viu ele. Eu estou falando com o senhor. Por favor, seja educado. Eu sou um barrão, vim de longe. Mereço todo o respeito, toda a consideração. O senhor viu o pássaro grande? Estúpida. Idiota. O senhor quer se divertir às minhas custas? Eu tenho garra de palhaço, tem? Sempre sem educação. Se não quer falar, eu vou embora. Mas um dia nós nos encontraremos e eu saberei lavar essa fronta. Grave bem o meu nome, senhor. Münchhausen. Barrão de Münchhausen. Pronto, pronto, tá bom, tá bom, Tio Barnabé. Pronto, pode esquecer o anjo. Já não está mais aqui quem falou, pronto. O anjo é coisa lá do céu. Eu só entendo de mato. É, não que eu não goste de anjo. Eu inteir queria ver um, mas pegar é outra coisa. Tá bom, Tio Barnabé, esquece o anjo. Mas será que era anjo mesmo? É, ainda podia ser. Poxa, Tio Barnabé, vê se esquece o anjo, né? Que eu queria pegar a saci. Você quer mesmo pegar a saci? Claro, Tio Barnabé. Então, vamos pegar a pineira. Vamos, vamos embora. Tio Barnabé. A CIDADE NO BRASIL 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 Que susto! Quem é você? Você é da quadrilha, é? Vamos, responda! Você faz parte de um dos malvados é? Vamos, diga onde é que eles estão Devolvam os meus personagens Pensa que eu já me esqueci do que vocês me fizeram lá no reino Ah, mas isso não vai ficar assim não, eu vou me vingar Deixa, deixa ver, um dia, um dia Se meus personagens voltarem todos, vocês já sabem Já sabem Puxa, eu me lembro como eu sofri Mas continuo aguentando O pior era o anjinho, coitadinho Também você queria pegá-lo como arapuca de passarinho? Que arapuca, que nada O problema todo era o barão de Munchalco Aquele sacador terrível Se bem, eu quero que ele tinha que vir caçar logo no sítio Ele estava atrás do pássaro Roca, com certeza Atrás do anjo, que não poderia ser Bom, o tio Barnabé me disse que é assim, ó A gente chega, tem que pegar uma peneira de cruzeta Ah, dessas aqui que tem uma taquara grande que faz uma cruz, né? É, dessa aqui mesmo Ué, mas é com isso aqui que caça facinho? É, Narizinho, é A gente pega a peneira de cruzeta dessa Aí espera um dia que dê vento bem forte Daqueles que faz rodar moinho de folha seca Ah, redemoinho, né? É, Narizinho, rodar moinho É, isso aí mesmo, redemoinho Aí a gente espera um dia que dê vento bem forte Aí a gente vai bem devagarinho Mas por quê? É porque no redemoinho aqui está o saci Ah Aí a gente vai, vai bem devagarinho Bem devagarinho Aí vai Aí de repente Zaz! Ah, não sei, Narizinho Poxa, eu estava pegando um saci, né, Emília? Foi o tio Barnabé que ensinou Ah, me ensina também É, você aí, manganão E o passar por aí, uma bruxa? Ah, não viu? Olha, responda de uma vez que eu tenho pressa Eu tenho que voltar para o meu navio Ah, se eu encontrar aquela cascuda Ela vai ver uma coisa só Ela me paga Ah, se me paga Ela me pregou uma peça Fazer de bobo, velho capitão gancho Pode dizer isso a ela Diga isso a ela Fazer de bobo Com aquela, com aquele jacaré Aonde está ela, manganão? Aonde está, espantado? E me fala Aonde está aquela cascuda? Com 600 milhões de línguas Ah Esse espantado não fala, é mudo Cascuda Oh, cascudinha Cascuda A gente joga a peneira e o saci fica preso É, mas a gente tem que dar um jeito De prender o saci em uma garrafa E tampar com uma rolha Ah, e a gente não deve esquecer De riscar uma cruzinha na rolha Ué, cruz pra quê? Porque o que prende o saci dentro da garrafa Não é a rolha E sim a cruzinha que a gente riscou nela Ah, isso é tudo? Não Isso é tudo não Falta mais alguma coisa também A gente tem que dar um jeito De tirar a carapuça do saci Ué, mas tirar a carapuça do saci pra quê? Pra gente ficar dono do saci Quem tira a carapuça E fica com a carapuça do saci É dono dele E como é que a gente faz Pra ficar dono de anjinho? Eu vou andando Eu vou levando Muito devagar Pra chegar, pra chegar No lugar entregado já O jabuti Já, 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 já No jabuti grama Já, 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 já Pra que tanta pressa Por que andar de pressa Fazer a remessa e chegar Entregar devagar É tudo que interessa pra mim Piririm, piririm No já Já, 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 já No jabuti Boa tarde, cavaleiro Aqui chegou o carteiro Não é possível Não é possível É possível sim, vovó A Emília viu Era um anjo O que que tá acontecendo, é milagre? Não é não, senão O tio Barnabé também viu Mas Não viu se era de verdade, narizinho Não viu, só vi passando, voando Lá por cima, batendo as asas Eu vi Com os meus olhos de retróleo Eu me enxergiai muito mais Não era passarinho, não Era anjo no duro Ô, Nastácia Lembra daquilo Que nós vimos em cima do pombal? Ai, credo sim É mesmo Não é pombo não É anjo E nós queremos pegar ele Nós vírgula Quem pega sou eu Ai, santa madre Ai, mas que heresia Como é que vocês podem pensar Uma coisa dessa? Não vê que é pecado? É pecado não, Nastácia Se ele vier até aqui embaixo É porque ele precisa de alguma coisa A gente até pode ajudar, né, narizinho? É, a gente fica Eu é que vou ajudar Eu vim primeiro Eu pego o manjo E você pega o saci Saci? Que saci? Ai, santo Deus Como é que você pode me dar Uma coisa dessa, menina? Olha aqui Vocês estão passando Um limite, hein, criança? Aqui limites, nada Eu vou ver se encontro logo Esse anjo Antes que o barão de Munchausen A sétimo tiro nele Barão de Munchausen É Munchausen M-U-M-U-C-H-A-X-A U-S-E-N-M-U-C-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X-A-X É... Narizinho, Pedrinho e Baunilha. Não, Baunilha não. Emília. O príncipe mandou dizer que... 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 É que o polegar fugiu de novo do livro da carochinha e se encontrou com o espinho. Não, não. Espinho não. Sininho. O polegar e Sininho voltaram lá para o reino em busca dos amiguinhos. Os tais de Pedrinho, Narizinho e Pastilha. Pastilha? Não, é emília. Está escutando, companheiro? Eu vim trazer os dois pra cá. Toma conta, viu? Eu posso deixar com o senhor? Entregue a eles polegar e bolsinho. Bolsinho? Não. Não é bolsinho, não. É sininho. Muito cuidado com eles, hein? Com os protestos de verdadeira estima e consideração, eu me retiro. Adeus e muito obrigado. Jabuti, um seu criado. Eu vou andando, eu vou levando, muito devagar, pra chegar, pra chegar, pra chegar, no lugar entregar o chá. O jabuti, chá, 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 chá. No jabuti grama. Chá, 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 chá. Pra que tanta pressa, por que andar depressa, fazer arremessa e chegar, entregar devagar é tudo que interessa. Pra mim, piririm, 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 no chá. Chá, 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 chá. No jabuti, tiriri, tiriri. No jabuti grama. Importante é ter confiança. Eu ali feito bobo, sem nada a entender. Até que foi bom hora essa. Aprendeu tudo antes de todo mundo. Já tinha saído da enciclopédia onde aprendeu o possível. Tinha saído na varanda e ficou conhecendo o impossível. Ficou um sábio perfeito. Mas continue, Emília. Agora eu estou empolgado. O que foi que aconteceu depois? Nós fomos atrás do anjinho. E encontraram o anjo? Encontramos o barão do meu chá. Puxa vida, eu nunca pensei que você existisse mesmo, viu? Como que não existo? Fiquei sabendo que eu já corri o mundo inteiro nas minhas guerras e caçadas. Todo mundo me conhece. Até aqui na África. África? Mas aqui não é África não, barão. Aqui é o Brasil. Como então que eu vi um rinoceronte ali, hã? Aquele lá é o Quindim, que fugiu do circo pra vir pro sítio. Puxa vida, olha, eu não sei como é que o senhor não cismou com ele e deu um tiro nele, viu? Ah, mas também por que que eu iria dar tiros num rinoceronte à toa? Rinocerontes não me interessam. São os bichinhos bobinhos. Bichinhos bobinhos, bobinhos. Bem grandinhos. Mas eu estou habituado a caçar bichos maiores. O pássaro roca, por exemplo. Ou então... Então o quê? Bichos raros, interessantes, como esse que eu estou procurando agora. Eu saí do meu terra, do meu castelo, estou andando o mundo inteiro e não descanso enquanto não encontrar e pecar ele. Mas que bicho é esse, barão? Ah, um bicho lindo, de aças enormes. Mais bonito que com dor, águia, tudo. O pássaro sagrado das montanhas. É, senhor Elias, essa história de anjo até que é uma boa, tá sabendo? Não sei, não sei. Não mede com isso, ah? Ah, não mede com por quê? Onde é que cê se viu uma coisa dessa, senhor Elias? Tá pensando? Não é em qualquer lugar que aparece um anjinho assim, não, senhor. Me pareceu por acaso, ah? Ué, cê não disse que vi? Eu não vi o Natan. Quem viu, foi a boneca. Eu só vi um pazarinho. Olha aí, olha só quanta coisa. É um anjo que passa voando. É, é uma boneca que fala. Eita cidadezinha jeitosa, senhor. Lugazinho interessante esse aqui, senhor Elias. Olha, já estou pensando em ficar por aqui, viu? Se quiser ficar, ficar. Procurar emprego, trabalha. Me gosto, ele ganha de dinheiro. Claro, 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 claro. Pois é isso mesmo que eu vim procurar. E pelo jeito já encontrei. Tá tudo aí, olha só. Aí onde, é? Chega comigo, tu. Chega comigo. Onde é que está esse anjo? Eu tenho que achar esse anjinho. Eu tenho que achar. É mesmo, Emília. Você tem que achar e depressa. É, tem que achar mesmo, viu? Antes que o barão vá lá e pegue ele. Ele é peimoso que só vindo. Ele pensa que o anjinho é um pássaro. Pássaro do que mesmo, hein? Pássaro sagrado das montanhas nevadas. Montanhas nevadas é a cara dele. Por que que a gente não explica logo pro barão que o que ele está querendo é um anjo? É pior. Isso é muito pior. Ele não quer coisas diferentes pra caçar? Pois anjinho do céu é muito mais novidade do que qualquer pássaro sagrado. Chama o anjo, Emília. Mas será que o anjinho vem? Deixa eu pensar. Anda, Emília! Oh, mas é muita honra recebê-lo em nossa casa, barão. A honra é tudo minha, minha senhora. Oh, mas vamos entrar um pouco, tomar um cafezinho e bolinhos também. Não, não. Eu não quero incomodar. Quando eu caço, eu prefiro ficar no mato. Tudo que eu como são frutos. Oh, mas essa caçada não pode ficar pra depois. Se não, minha senhora, se não o pássaro foge. Eu estou seguindo a pista dele. Mas que pássaro é isso que o senhor fala? Não será um... O monjolo. O barão já viu o monjolo? Oi, como vai? Você viu o capitão Ganso? Eu estou procurando por ele. So... So... Socorro! 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 O monstro! O monstro horrível, abominável, com gente de jacaré. Ele estava aqui na minha frente. Aqui, aqui, bem aqui. Repelente, disforme, medônimo, assustador. Corram, corram que ainda pegam. Gente! O Viscudo está falando! Isso não importa agora. O que importa é aquele monstro. Que monstro, Visconde? O monstro verde que fala, muito pior do que os outros. Outros? Mas mais que outros. Os outros que estiveram aqui na varanda. O que foi? O que foi que houve? Quem está pedindo por socorro? Quem? Foi o monstro, dona Benta. Foi o monstro. Antes dele, estiveram os outros. Eu estava aqui, sentadinho na varanda. Então, eles foram aparecendo. Um, com jeito de jacaré, outro, uma bruxa cascuda. Depois, um pirata. E, em seguida, um chabuti. E, afinal, o tal monstro. Aí, eu não aguentei. Eu gritei por socorro. Na estátia. Na estátia do céu, minha filha. Vem cá. Acorde aqui uma coisa. Toma bem. Toma bem. O senhor vende comida, certo? Certo. O senhor vende bebida, certo? Certo. O senhor vende ferramenta, certo? Certo. Mas nunca pensou em vender uma coisa que fizesse o senhor ficar rico, certo? Errado. Eu sempre bebo e ficar rico. Só que não encontra jeito. Certo? Errado. O jeito sempre se encontra, seu Elia. A questão é procurá-la. Mas procurar onde é? O jeito nunca é do céu. Às vezes cai. Às vezes cai. O que foi isso, senhora? É espontado outra vez? Fala, vovó. O que você está sentindo? Olha só, Nastássia do céu. Olha aquela surpresa falando de minha filha. Olha ali aquela coisa. Já está se sentindo melhor, dona Benta? Sim, deixa, senha. Não é o sabuguinho que o Pedrinho fez? Não é ele, senha. E falando, minha filha. Falando, Nastássia. Falando. Olha só, falando como gente grande. Educado, educadíssimo. Eu estou bem melhor, sim, senhor. Seu, seu... Visconde. Visconde de Sabugosa. Foi assim que as crianças me batizaram. Mas se preferir, basta a senhora me chamar de Visconde, simplesmente. Pois então, senhor Visconde, simplesmente. Agora, quero que o senhor me conte direitinho quem é que esteve aqui na varanda. Visconde de Sabugosa. Mas se preferir, mas se preferir, mas se preferir. Tchau. Mas Deus o livre, senhor, que a gente vê cada coisa nesse mundo, não é que o sabuguinho destampou o palavrório? E entende que ele é galante, hein? Eu não acredito, Nastácia. Primeiro a boneca. Agora o sabugo, deste jeito aqui neste sítio, daqui a pouco, até esse anjo vai ser verdadeiro. E, senhor, acha isso possível? Quase? Isso é invenção das crianças. E aquela coisa que nós vimos lá em cima no pompal? E por isso, achei que eles estariam muito mais seguros sair com você, em vez de aqui no Reino das Águas Claras, onde a carochinha poderia encontrá-lo. Meus cumprimentos e muitas saudades. Assinado Príncipe Scamaro. PS. O que é PS? Poste Scriptum. Escrito depois. Claro que está escrito depois, mas escrito depois o quê? O polegar e a sininho estão dentro do baú. Iba! Então vamos abrir o baú? O polegar! A sininho! E aí, então, termina o segundo capítulo. Termina? Termina o quê? Como que não termina? Eu comecei a falar, o que é um dado muito importante. Hum, mas que pretencioso. Por isso não, eu também comecei a falar e nem por isso terminou o primeiro capítulo. Aliás, as minhas memórias vão ser todas descapituladas do princípio ao fim. Mas no começo você mandou escrever capítulo primeiro. Agora, para mudar de assunto, você pode fazer uma divisão. Mas que assunto que vai mudar? Bom, eu mesmo pensei em fazer uma divisão, mas agora eu não quero fazer divisão nenhuma. Mas Emília, eu começar a falar foi um fato muito importante. Outro foi o polegar ter se livrado de vez do livro da carochinha. Hum, livrou? Livrou nada. Ela continuou atrás dele. É, o barão de Munchausen atrás do Anjinho, o Pedrinho atrás do Saci e com tanta gente atrás de outra, você acha que eu ia encerrar capítulo? Nada disso. Eu vou guardar eles aqui no baú e deixar eles bem fechadinhos. Já pensou se a carochinha aparece e encontra? Não seria tal cascunda que apareceu na varanda? Tá vendo? Foi ela mesma, danada. Eu vou esconder o baú e então pensar num jeito. Ué, num jeito de quê, Emília? Num jeito de disfarçar aqueles dois pra carochinha não me encontrar. E o Anjinho, Emília? Como é que a gente vai esconder ele e o tubarão? Ah, é mesmo, eu tinha esquecido. Eu vou esconder o Anjinho também. Como? Se a gente nem sabe onde é que ele tá. O que é isso? O que é isso, homem? Para com isso. Tá me sustando as galinhas? Ah, barão, por favor, para com isso. O quintal não é lugar de caçada. Fugiu. Eu atirei só para assustar. Era o pássaro? Não, infelizmente não foi. Então o que foi que o senhor viu que o deixou tão assustado? Assustado? Que assustado? Eu não me assusto à toa. Mas quando eu vejo uma bruxa, não discuto. Atiro logo. Uma o quê? Uma bruxa. Uma feiticeira. Tava quase entrando na casa. Mas agora, como eu tiro, fugiu e não volta mais. Mas como é que era essa bruxa? Tinha carro de barata. De baratinha cascuda. Que caça saci que é nada. Isso fica para depois. Mas eu já tinha combinado com o tio Barnabé, né? Primeira providência. Urgente e urgentíssima. Encontrar o anjinho e esconder ele para o barão não encontrar. Segunda providência. Urgente e urgentíssimo. E esconder esse ninho e pequeno polegar para a carochinha não pegar. Terceira providência. Educada, educadíssima. É responder o bilhete do príncipe escamado. Senão ele vai ficar zangado. Isso é o mais fácil de tudo. Eu mando um borboletograma. Borboletograma? O que é isso? Ué, ele não mandou um jabutigrama? Jabutigrama? É. Uma carta entregue para o jabuti. E eu mando uma entregue por borboleta. Aí vira borboletograma. age 40 do jornal. Ué, ele não mandou umoughs. Ele vai ficar zinca a machucação. Então pressed Call ifrê, mattress e íconeja. Ué, ele não mandou uma colaba de skate com galês. Barriga conjunta lideão de ele para o barão nele. É umено para 폭ma branca. Primeiro, o principal é procurar uma borboleta especial. A borboleta borboletográfica. Borboletográfica? Não, que sirva para borboletograma. Para escrever ao príncipe, precisava de um livro. E havia de todas as cores. E eu escolhi um. Azul. Cor de abóbora. Agora, preparar a tinta. Pega-se uma flor, amassa-se bem. E com o galhinho da flor, a gente faz uma pena. Agora, é só escrever. Para escrever em asa de borboleta, só eu é que sirvo. Um beijo, Taiminha, e pronto. Agora, vá direitinho, viu? Vai encontrar o príncipe escamado, vai. O borboletograma para o príncipe está resolvido. Agora, é só encontrar o anjinho. É, e esconder o polegar e a sininho, porque a cara chega atrás deles, né? Isso pode deixar que eu resolvo de uma só vez. Resolve como, Mermília? O barão está por aí e a gente não vai poder procurar o anjinho direito sem ele ver. Eu mando os outros, ora essa. Os meus espiões. Ué, que espiões? Eu não falei para vocês dos meus besouros, não? Os besouros, Mermília. Isso mesmo. Você nunca nos contou como foi que eles apareceram por aqui? Conta, como é que foi? Você apanhou eles no mato, foi? No mato? Mas que mato? Você acha que dois besouros como aqueles a gente vai encontrar no mato? Bom, então foi debaixo da lâmpada. Eles vieram atraídos pela luz, rodaram, rodaram, bateram no teto e... Nhoque, você apanhou. Nada disso, nada disso. Pois então, conte como é que foi. Ai, precisa mesmo contar. Mas claro, Emília, está certo que você fizesse segredo disso até hoje. Mas nas memórias, você não deve esconder coisa alguma. Eu até acho bom que você faça uma revelação sensacional. Ah, mas eu não faço não. Há segredos na vida da gente que a gente deve guardar para não prejudicar. Segredo de besouros? Besouro 1 e besouro 2. Eles estão muito bem como estão. E eu não revelo o segredo deles, não? Senão a carochinha aparece aí. Mas a carochinha, Emília, mas o que é que tem a carochinha ter com os besouros? Não, 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 não conto não, não conto. Vamos continuar com a história. Vamos continuar com a história. Mãe, o que que é isso? Que coloco, é? Primeiros tiros e agora isso? Mas o que está havendo, Barão? Ah, vai me assustar as galinhas assim. Ela não põe mais ovo. Barão, você está chamando alguém, Barão? É o meu toque de partida. Eu estou chamando meus companheiros. Ué, companheiros, então você quer dizer soldados. Mas Barão aqui não tem soldado nenhum. Mas é o costume, é o tradição. Toda vez que eu parto para caçar, eu toco trompeta para avisar que estou saindo. E o senhor já vai caçar? Claro, não posso perder tempo. Acabei de ver o pássaro sagrado das montanhas nevadas passar lá no alto. Nós avançamos. Esse aí é pior que Dom Quixote. Deu um corvo voando e já pensa que é pássaro sagrado. Que corvo nada, vó. O que ele viu foi o anjinho, pô. Ei, ei, Barão. Eu vou com ele, viu, vó? Barão, espera por mim. Eu vou com o senhor. Então, Balazadã. Então, você acha que vale a pena? Mas é claro que vale, senhor Elia. Não custa procurar. Não está todo mundo dizendo que viu? Então, e se for um anjo no duro? E se for um anjo, o que faz, hã? Aí é que está. Bem perguntado. Se for um anjo no duro, de verdade, a gente pega ele, com carinho, traz ele para cá, cuida dele direitinho, como se fosse um artista. E só mostra para os outros cobrando entrada. Já pensou o dinheiro que vai entrar, senhor Elia? Quem é que não vai querer pagar para ver um anjinho de perto? Não, 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 não. Eu não brinco com essas coisas. Está uma coisa muito esquisita. O anjinho pode não gostar. Mas ele também pode gostar. Se ele gostar, o senhor já perguntou para ele? Eu? Eu não. Aí é que está, senhor Elia. Aí é que está. Então, vamos perguntar. Vai que ele gosta ou... Nem sinal. Nem sinal. Deixa eu dar as piadas, por favor. Puxa. É sim. Não tem nada no céu. Se fosse o pássaro roca, seria muito mais fácil. Também daquele tamanho, né, barão? Puxa, por que que só ao invés de procurar anjinho aqui, por que você não volta para a sua terra e caça um pássaro roca lá? Anjinho? Que anjinho? E eu falei anjinho, barão? Falou. Ai. Falei? Puxa. Que bobagem. Eu queria dizer passarinho. Eu disse anjinho, eu estou pegando aquela mania que a Emília tem de confundir as coisas. Você não repara não, o barão. Andando a louca, Emília, cadê os seus besouros? O barão está louco procurando anjinho. Calma, calma. Agora eu vou mandar os meus espiões atrás dele. Garanto que eles encontram. E que espiões são esses? Você não falou que eram besouros? Claro, claro. São dois besouros, besouríssimos. E onde é que eles estão? Estão aqui, ó. Mas esse não é o baú da Sininha e do Polegar? Mas os besouros também, agora estão aqui. E onde está Sininha e o Polegar? Depois eu explico. Agora eu vou mandar os meus dois besouros espiões atrás do anjinho para dizer para ele o perigo que ele está correndo. Como é, minha gente? Hora de dormir é hora de dormir. Hora de acordar é hora de acordar. Vamos, tem servicinho para os dois. Eu não poter esquecer. O principal virtude de um caçador é o seu teimosia, o seu obstinação. Quanto quer, quer mesmo. Ô senhor, por que o senhor não desiste dessa caçada ao tão pássaro que o senhor tanto quer? Por que o senhor não caça outra coisa? Um saci, por exemplo, hein? Saci? O que é seu irmão saci? Saci é... eu vou explicar para o senhor, não pode deixar. É um saci... Ah, um saci é... É ele! É ele! Foi esse aí! Pronto, eles já foram. Daqui a pouquinho eles voltam para dizer onde é que está o anjinho. Os meus besouros não falham nunca. Ô Emília, eu quero que você me explique uma coisa. De onde que eles vieram? Eles quem? Os seus besouros. Do baú, ora. E antes do baú? Do baú? Da caixinha de fósforo, onde eu guardo eles. E antes da caixinha de fósforo? Da caixinha de fósforo, deixa eu lembrar. Do besoural. Besoural, Emília? Besoural não existe. O besouro vem de um ovinho que é posto na terra ou num tronco seco. Esse ovinho vira larva e essa larva vira nilpa. E depois de muito tempo é que sai o besouro. Se você sabe tudo isso, então por que perguntou, hein? Eu perguntei porque eu estou desconfiada de uma coisa, sabe? Que fim levaram para o olegar e assiminho? O olegar e assiminho? Ai, dona Venta, a senhora sabia que os besouros saem de um ovinho que fica na terra ou então num tronco seco? Sabe de uma coisa, Emília? Eu ainda acho que você está escondendo muita coisa importante que deveria estar nessas memórias. E você acha que eu ia contar o pulo da Emília? Pulo do gato, você quer dizer? Pulo da Emília mesmo. Se fosse pulo do gato, eu dizia. Mas o meu é diferente. Cada um tem o seu pulo. Tem o pulo do elefante, tem o pulo do macaco, o pulo do camelo, o pulo do jacaré. Jacaré? E jacaré pula, Emília? Claro que pula. Você que não sabe. Este é o maior segredo dele, por isso é que tem valor. Mas o meu pula não mostra para ninguém. Quanta asneira, Emília. Quanta asneira. Em vez de desconversar, você deveria contar de uma vez o que foi feito da sininho e do pequeno polegar. Que de repente, sem mais nem menos, foram substituídos por doze besouros que ninguém sabe de onde vieram. Bom, isso seria um capítulo à parte, não é? Capítulo não, um livro inteiro. Um livro chamado O Dia Que a Emília Intentou Faz de Conta. Faz de conta? É, mas eu não conto não, viu? Continua. Continua. Que que foi, é? Que que foi? Parece que eu vi uma coisa. Passou por ali voando, ó. Que que foi, é? Será que era o tal anjo, hein? Eu sei. Aguenta aí. Eu vou pegar. Fica aí, fica aí. Com quem então o senhor fala, hein? Por que não falou quando eu perguntei? Por que ficou calado? É, porque o Visconde era mudo, barão. Visconde? Visconde-se. Visconde de Sabugosa. Muito prazer, senhor Visconde. Parando Münchhausen as suas ordens. Olha, eu lamento muito o que aconteceu na Paranda. Se eu soubesse que se tratava de um nobre, teria sido mais educado. Bom, pelo menos agora aprenda a respeitar o silêncio dos outros. Eu, afinal, tinha acabado de sair de um mergulho nos livros. Ainda estava em profunda meditação. Eu compreendo, eu compreendo. Os nobres costumam ser mesmo pessoas muito esquisitas. Eu, quando caço, não gosto de interrupção. Nem eu, quando estou meditando. Vamos fazer as pazes. Gostaria de lhe fazer um convite. Convite? Que convite? Senhor Visconde de Sabugosa. Gostaria de me conceder a honra de me acompanhar na caçada ao pássaro sagrado das montanhas nefadas? É anjo, sim. De camisola. E de cabelo de anjo. E cara também. Tinha também pé de anjo? Pé de anjo e mão de anjo. E as asas? Não tinha asas? Asas de anjo também. Então era esse. Onde é que ele estava? Num pêbre coqueiro. Do coqueiro que dá coco. Claro que coqueiro dá coco. Queria que desse o quê? E onde é que fica esse coqueiro? Emília! 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 Então voltem lá e avisem o anjinho pra não ir embora enquanto eu não chegar. Viu? Espera aí, narizinho. Eu estou indo. Belezer, Tê! Ô, Belezer! Espera aí! Como é que é? Achou? Quanto volta, hein? Como é que é? Era anjo mesmo, hein? Nada, só que o que eu assim conheço é essa caralha que é essa coruja. Ó, a caralha. Por favor, barão, de novo! É, lá está ele com a coneta. Mas o que que deu nesse homem? Ó, vó, a gente está indo pra nossa caçada, né, vó, poxa? Eu não pode mais esperar. Já estou perdendo o meu tempo. Ou terça vez pego o pássaro ou ele vai embora. Vamos embora, desconte. Vamos, Pedrinho! Olha, se eu fosse vocês, eu acho que eu esperaria, hein? Quem entende desse mato aqui é o tio Barnabé. Ele prometeu que ia caçar comigo um dia. Ó, você já está caçando, Pedrinho. Tô ouvindo muito que encontre algum caçador melhor do que eu. Eu caço em qualquer mato, a qualquer hora, e não preciso da ajuda de ninguém. Mas nesse mato precisa. Esse mato aqui é diferente. E se, e se, por exemplo, aí a gente dá de cara com uma assombração, hein? Assombração? Você quer dizer fantasma? Porra, eu não tenho medo de nada. Hum, não é medo. Não é medo, Barão. Mendo também não tenho. Só tenho medo de vespa. Mas é que, ao invés da gente ficar procurando pássaro aí, a gente podia estar muito bem procurando um saci. Mas afinal, o que é ser um saci? Tá vendo? Olha aí, o senhor não sabe nem o que é um saci. Se não sabe o que é um saci, imagina caçar ele. O que é que você quer aqui no sítio? Quem sabe ela não viu o anjo, né? É. Então, você entra e pergunta. Eu fico aqui esperando, hein? Olha lá, dona Anastácia, ó. Opa! Fala nisso, já tô com fome. Peraí que eu vou pegar meu chapéu e a coruja e nós vamos chegar lá, tá legal? Olha só quem vem chegando, Anastácia. Ih, o Elias Turco. Boa coisa, ele não vai querer. E olha só com quem, Anastácia, com quem. E olha só com quem, Anastácia, com quem. E olha só com quem. Alguém está ali, o senhor barnavê? Oi. Oi, senhor barnavê. Oi. Opa, tudo bem? Que bom que você tá aqui, olha só. O Viscoiro de Sabugojo e o Barão de Munchausen. Quanto uns dois é o sabugo. Pois é o que eu estou lhe dizendo, Tonaventa Tem gente aí que acha que é anjo Anjo? Mas que absurdo Eu bem que falou pra ele Anjo só existe no céu Mas ele quis procurar Claro, claro Quem sabe o pobrezinho está precisando de alguma coisa, coitadinho Sim Porque nós estamos aqui no mundo Para servir uns aos outros Se um está com fome Vem outro e dá comida Se um está doente Vem outro e dá remédio Se um está com frio Vem outro e dá roupa Se um está com sede Vem outro e dá água E por falar em comida, em bebida Tem alguém aqui que já está com fome E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Eles vão crescendo, drento, devagarinho, no escuro, até chegar a hora pra sair pro mundo pra fazer arte. Em cada gomo vive um pequeno saci? É. Eu não acredito. Que provas o senhor tem disso? Não acredita? Repara só aqui, esse gomo que tem um furinho. É que tinha sacozinho drento. Ele fez um furinho e saiu danado. É que nem uns pintinhos quando saem do ovo, né? É, eu vou por isso a prova. Vou abrir um furo no gomo pra ver os outros saciços. Não faz isso não. É porque não confio. É porque é perigoso. Olha, quando você olhar no furo, ele queima o seu olho com a brasa do pito dele. Pito? É. O que é pito? Esse aqui, ó, cachimbo, tá vendo? O que foi? O que foi, tu vai lá ver? Acho que eu vi meado de onça. Pronto, pronto, pronto. O anjinho está em lugar seguro. Pelo menos por enquanto. Ai, onde é que ele está, Emília? Era anjinho mesmo? Claro que era anjinho. Mais anjinho do que aquilo é impossível. Ai, Emília, me leva pra ver. Me leva. Não, agora eu não posso, não. Agora eu estou muito ocupada. Eu preciso me livrar do barão. Onde é que está a peneira, hein? Ué? Pra quê? Que peneira? Aquela peneira de caçar saci. A peneira e a garrafa. E pra quê que você quer? O barão não disse que é caçador? Que é o maior caçador que existe? Pois eu quero só ver o que é que ele acha quando eu pegar um saci. O Anastácia vai ver um cafezinho, só com bolinhos. Nem café, nem bolinho. O Elias não dá nada de graça pra gente quando a gente vai lá na venda. A Anastácia, ele agora aqui, é visita. Anda, vai passar um cafezinho, vai minha filha. Tá bom, mas sem bolinho, hein? É muita vela pra pouco santo. Pronto, pronto. Já mandei coar um cafezinho. O senhor aceita, não aceita, seu Elias? Mas o que é isso, dona Benta? Não precisa se incomodar. Eu não vim aqui pra dar trabalho, né? Ah, não é trabalho nenhum. Vocês estão com fome, não estão? Claro, não. Fome? Eu? Até que nem. Quem tá com fome é ele. Ele? Quem? Seu Elias? Não, ele, o bicho aqui. A coruja. Olha como reclama. Não. Mas que mania tem esse barão de apitar coisas, né? É pra atrair o pássaro que ele tanto quer. Vai acabar chamando a onça que eu ouvi o miado dela. Deve estar por perto. Ih, olha só. O que será que ele tá querendo, hein? E o que que estamos esperando? Vamos ficar aqui, parado? É, pelo jeito vamos esperar que o barão escote seu repertório de gritos e guinchos. Olha aí, olha só. Agora mudou. Parece macaco com fome. Agora fala mais sobre o saci, Tibanabé. Vem cá, quanto tempo leva pro saci sair do gominho? A conta da vida de um saci dentro do gomo da taquara é de sete anos. Depois ele sai pro mundo pra fazer reinação durante setenta e sete anos justo. E depois ele morre? É, só o quê? Olha, saci no fim da vida, vira a orelha de pau, olha. É que nem essa aqui, olha. Quer dizer que isso aí já foi um saci? Já. O que que foi, Tibanabé? Quieto. É, onça. Agora é. O soro dela não me engana. Eu preciso fazer um barão, barão. Onça! Vamos, depressa. Prepara uma hora que ela vem vindo pra cá. Vamos, senhor. Vamos, vamos. Vamos, barão. Vamos, barão. Vamos, barão. O senhor quer mais um pouco? Pra mim está ótimo. Café que eu gosto é amargo. Mas, se tivesse uns bolinhos... Ô, Nastácia, cadê os bolinhos? Não é pra mim, não. É pra ele. O malandro não se passa pra café. O que ele quer mesmo é comer. Tá com fome, senhor Elio? Eu? Eu não tô falando nada. É que eu tô falando ele, ô. Não, eu tô falando é ele aqui. Ela, a coruja. Sai para a malandra, hein? Uh, uh, uh. Uh, uh. Olha aí. Cala a boca. Deixa de ser malandro, senhor. Olha aí. Não me mete nisso que eu não tenho nada com isso, não, hein? O que que foi? Nada, nada. É a coruja que tá falando comigo aqui. Falando? Claro. Não percebeu? A gente se entende. É por isso que ela tá sempre comigo, né? É. Esse bicho é meio mágico. Muito do intrometido. Olha, francamente. Francamente? Não acredito. Eu não acredito, Elio. Olha. Uh, uh. 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 Essa não, Pedrinho. Essa não. É essa árvore. Se a gente trepar nela, a onça sobe atrás da gente. E chama os outros. Chama. Outra chamava esconder. Barão de murchão, senhor. Deixa que não me complicar. Vem, vem. Venha, barão. Venha. Por favor, deixa a onça. Depois, barão. Vem, vem, vem. Depois, barão. Olha, temos de achar uma árvore de casca lisa e tronco vino. E deve de haver alguma garandão por aqui. Olha, olha. Ah, que ela serve? Ai, é bem-vindo do nosso lado. Vamos, vamos. Oi. Ovinho. Ovinho. Ovinho, onde é que você está? Ué. Emília disse que ele estava aqui. Eu não disse? Eu não falei? A coluja sabe de tudo. Mas, ela mesmo não come, né? Claro, claro. Deve estar mal humorada. Sem apetite. Ou então não gosta de carne de coco. Mas eu adoro ele. Se bem que eu estiver comendo só para não fazer desfeita. E a senhora, não come não, dona Vieta? Está gostoso, hein? Não, não, senhor Elias. Muito obrigada. Eu estou sem apetite, sabe? Quando eu não sei dos meus netos, eu fico muito preocupada e a fome vai embora. O Nascida, onde é que ela está? O Nascida? O Nascida? Deve de estar por aí. Ele está procurando o tarde de anjo. Anjo? Anjo? Eu não falei? Alguém está escondendo, hein? Ninguém está escondendo nada. O senhor está me chamando de mentirosa, é? Eu posso lhe garantir que aqui ninguém viu anjo algum. Mas ela viu. Ela viu e me contou. Ela quem? A coruja, uai. Ela me conta tudo o que vê. Olha aí. Está vendo só esse uh, 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 uh que ela faz? Sabe o que ela está falando? Que não é só leitor assada que tem para o almoço, não. A senhora Astácia fez também um delicioso tutu com torresmo. Como é que é? E com um copo e picadinha também. Não é verdade? Vá buscar, Astácia, vá. Eu não falei. O que foi, barão? Está querendo me caçar, é? Vira essa arma para lá. O que foi, está assustado? Sou eu, a Emília. Barão. Emília. Sai daí, Emília. Cuidado com a onça. Pedrinho. O que vocês estão fazendo em cima da árvore? Cuidado com a onça. Cuidado com o quê? A onça. Tutu com o torresmo. Cuidado com o quê? É coisa muito fina para aqueles malandros lá. Mas, mas como é que ele sabia? Eu não contei para ninguém. Será que é mesmo a coruja? Mas como é que pode uma coisa dessa, a coruja não fala? Tata. Queridos padres. Pedrinho. Ih, essa desgramada está com jeito de quem já achou a janta de hoje. Ih, e onça a janta, tio Barnabé? Então não janta? Se nós não der um jeito nessa diaba, a janta dela vai ser nós. Meu Deus do céu. Emília. Pedrinho. Fique quieta. Não palança que o galho pode quebrar. A culpa é sua, viu seu cara de mamão? Quem foi que mandou deixar cair a espingarda? Espingarda não. Arca-buço. Arca-buço, espingarda, mosquetão, fuzil, é tudo a mesma coisa. Você deveria ter lembrado quando deixou cair. Agora era fácil. Daqui de cima, dava um tirinho e abriu os onços. Só para assustar, seu bobão. E você acha que um bicho desse se assusta assim? Está esperando. Será que ela vai ficar muito tempo aí?